Olá pessoal, aqui quem tá falando é André Sugai e hoje vou dar uma dica pra vocês relacionado a Huller. Quem utiliza muito esse recurso aqui ativado quando estiver trabalhando com certeza faz uso das linhas guia. Ele serve aí pra você conseguir posicionar as guias com mais precisão dentro do seu trabalho. Quem utiliza esse recurso sabe que o Photoshop disponibiliza várias unidades de medida. É só você entrar aqui em Photoshop, Preference, e aí você vai aqui na opção de unidades e medidas, e aí você tem aqui milímetros, centímetros, polegadas, pixels. Mas entrar toda vez nesse painel pra modificar a unidade de medida da Huller, é bem chato, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui uma forma bem mais fácil de fazer isso. Basta clicar com o botão direito do mouse sobre a Huller e aí vocês já encontram aqui todas as unidades de medida que o Photoshop disponibiliza. Se vocês quiserem abrir também o painel de preferências pra mexer em algo relacionado às unidades de medida, basta clicar duas vezes sobre a Huller. E aí tá aqui o painel aberto já. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima, pessoal.